Oi gente, eu falo o Diogo e hoje a gente vai começar a jogar com ele. Jogo antes da galera, vamos começar logo aqui. E olha, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o seu vídeo e as notificações que você não perderia o vídeo e não esqueça de deixar o seu like. Galera, é fácil, galera, você vai apenas no Aptoide, não, você primeiro abaixa o Aptoide no Google, aí você vai lá no Google, pesquisa Aptoide, aí quando você terminar de botar Aptoide, você vai procurar para poder baixar Aptoide. Na hora que você baixar a Aptoide, tem o nome lá embaixo, pesquisar, aí você pesquisa, aí pesquisa, aí você botou Donkey Kong e Kongri, um ou dois. no outro vídeo, se vocês quiserem mais vídeos, galera, não esqueça de deixar o seu like. É normal, ah não, vou bala, vou bala, vou bala, vou bala. Quase morro. Eu vou bala, peraí, troco aqui para o Kongri, vou pegar aqui lá. Nossa, vou matar o bala aqui, o Rei do Barrigo, o Faustão. Só que eu sempre morro, vou bala, vou bala. Vou bala, vou passar aqui. Vou pegar aqui o chuchu, o parecido, e vamos lá. Vamos agora pegar um... Vamos agora aqui, o Rei, e vamos conseguir acertar. Certei. Consegui. 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 Consegui, galera. Vamos passar a volta aqui. Poru, galera. Uma banana já estava passando. 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 Vamos conseguir um denívio. Vou matar esse tabu de bola aqui. Rodar a roda a gente aqui. Nossa, mano, eu pensei que eu ia morrer. Peraí, eu vou deixar essa grana aqui. É moleque, que é profissional. Ui. Ui, não. Mano. Tua merda. Eu nem pulei, eu passei direto. Agora eu não vou passar. Agora eu não vou morrer, galera. Agora eu não vou morrer. Aí, galera. Aí você esquece de contar como eu baixar. Aí vai estar lá embaixo. Pesquisar, galera. Aí você procura lá. Pesquisar do que eu encontro. Aí vai estar lá a foto dele do jogo. Aí vai estar lá a foto do jogo. É a segunda foto. É a segunda foto, galera, do jogo. É a segunda foto, galera, do jogo. É a segunda foto, galera, do jogo. O meu, eu vou pegar logo o Pinot aqui. Não. Aqui. Galera, eu estou muito ruim esse jogo. Galera, eu estou muito ruim esse jogo. Galera, faz tempo que no jogo o Kong. e aí eu consegui abaixar o meu celular eu descobri como a porra descobri como abaixar o futebol e pode o gente o que propensou do novo e pronto vamos lá vamos lá tchau pode vir cara pode vir falou ele foi embora aqui vai conversar o caio aqui embaixo que eu estou no barril vamos lá vamos lá segura o macaque, acho que nós vamos perder o N peguei boa o macaque, galera, que é o macaque melhor o macaque eu gosto do macaque eu gosto do macaque, o macaque ele é forte agora não é... não é... não liguei para o barril que meus peixes estão jogando aqui mas não, só olhei para o viz agora a galera é a parte do balão, vamos ver se eu consigo eu vi, eu vou passar... 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 eu acho que é isso como eu errei uma merda fácil de... eu vou passar... agora eu vou pegar aqui o G como... vamos parar outra fase... de cara... passa esse aqui todo... mas não todo galera eu já consegui fazer um burro galera aqui no burro galera e aí eu só consegue só você consegue se tiver consulta apenas uma pessoa com um macaco uma pessoa daquele pessoa fica um macaco assim galera com tudo com tudo com tudo com tudo com tudo e aí não tá saindo pai é a mãe tá perguntando se a língua você tá lá embaixo a pegar o que é que a chata do roninho todo o amor Vou trocar para o cão ali, porque ele tem um cão aqui, e aqui é cão feio, vem, vem. Nossa, cão feio. O que é rápido, sai daqui, moço. Não, merda. Caraca, não vai embora, não. Preciso pegar as outras bananas. Vou salvar aqui. Epa. O que é... Eu não consigo passar nada. É um pouquinho difícil. Vou tacar aquele barril ali na abelha. Mas eu não quero. Porque ele é preciso. Cadê o barril? Porcaria. Não, perdi o barril. Olha a cobre, me seguindo. Não, o barril. Pera, eu tento me matar, galera. Porque eu não posso perder aqui uma coisa. Vamos lá. Vamos passar logo esse vasinho. Vou tacar esse barril aqui na cabeça dessa abelha aqui. Falou para você, filho. Que ele tem um cão aqui, ó. Tem um banana. Ô, banana. Eu quero saber para... Eu quero perguntar para o cão. Se a mão dele não dói, não. Coitado. Tá com... Não tô falando merda aí. Vou olhar o que é isso. Era isso, galera. O que eu queria. Era isso. Então... Vamos lá. Merda. Vamos lá. Como vai? Fala. 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 Não. Não. Não passa hakkou. Agora eu sou o pai, sou o pai. Foto Ainda que eu tô usando cola Vamos A outra fase Mas galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou salvar aqui galera Salvar Espero que vocês tenham gostado Se você tiver gostado, não esqueça de deixar o seu like E ative o sininho das notificações Não perdeu o vídeo meu E é isso galera E eu fui